E só uma última informação, você que vai pegar a estrada ainda, atenção, uma pista do contorno norte está interditada, isso devido a um incêndio no início do dia hoje, aconteceu ali num caminhão, então mais paciência porque isso deve deixar o fluxo de veículos lento mais uma vez também nessa região.